A CIDADE NO BRASIL Eu nem sei dizer o que senti Quando eu acordei Não lhe vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Mas alucinado eu fiquei Quando li o bilhete Encontrei Estava escrito No papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Estava escrito No papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Mentira Eu nem sei dizer o que senti Quando eu acordei E não te vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor É, mas alucinado eu fiquei Não me lembro do fim Quando li o bilhete Que encontrei Quando li o bilhete Que encontrei Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Estava escrito Num papel de mão Foi o que arrasou Pelo coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Jorge Aragão! Muito obrigado, gente! Aplausos 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 Obrigado.